Porque nós subimos da notícia na rádio que tinha sido um dos catadores por revolta. Não. Aí nós viemos esclarecer e pedir uma ajuda a eles. Por quê? Tiraram o lixão de lá sem nem avisar a associação. Nós fiquemos tristes e não foi revoltado. E nós viemos todos à busca de ver uma palavra menos de esperança do prefeito. Mas na realidade ele não estava. Nós conversamos lá com o Renan, um rapaz chamado Renan, o gerente lá da firma. E ele disse que desse a ele 4 meses e 25 dias. Não foi isso, Leomar? Que a gente ia trabalhar lá e tudo era para a gente. Aí depois eu subi uma notícia que ele tinha dito que ia ajeitar um cheque aí para dar no dia das cestas básicas. Que o prefeito já ajuda a gente com as cestas básicas. Enfim, aí eu soube dar uma conversa que eles estão querendo que a gente receba esse cheque e trabalhe 4 meses de graça para eles. O tempo da escravidão acabou-se. Nós estamos revoltados por isso. Nós estamos à busca de uma solução. Porque para ter o aterro sanitário tem que ter a coleta seletiva. É muito difícil, mas na realidade nós estamos confiando aí nos promotores. Porque uma esperança eles têm que dar no dia 15 tem uma reunião aqui e vamos ver o que eles vão falar. Porque na realidade se não resolver nada, as estradas lá vão ser interretadas. Lá não entra nenhum pactador porque nós não deixamos. Aí vai ter a reunião entre a promotoria, vocês e o prefeito, é isso? Isso. A senhora tem esperança que vai chegar a um consenso, ou seja, a ter alguma ajuda para vocês? Eu creio da parte do promotor aí, né? Eu creio e tenho fé em Deus que ele vai olhar para a gente. Que a gente está tudo com a mão na cabeça, sem saber o que pode fazer. Quantas famílias têm no lixão e precisam do emprego? Isso, eu estava trabalhando com 30 pessoas. 30 pais de família e mães de família. Inclusive até criança também tinha para ajudar os pais. Mas na ata mesmo que é registrado no cartório, são 43 associados. Que foi uma palavra que o prefeito me disse que não tinha nada a ver com os associados. E sim com aqueles que estavam lá dentro do lixão. Justamente ele está dando 28 cestas básicas. E deu 23 pá de bota para aqueles que estavam lá dentro do lixão. Mas a associação ele deixou de fora. Aí foi quando eu pedi a ele, eu disse, André, vamos fazer uma coleta seletiva. Eu só quero que você me ajude com os cartazes para a gente deixar nas portas. Ele disse, não, isso não tem fundamento não, porque a Sousa é muito grande. Eu disse, qual é a mais grande? É a Campina Grande ou é a Sousa? Aí ele disse, não, mas não vamos para isso não. Vamos resolver de outras maneiras. Justamente foi um pego de surpresa com esse aterro sanitário, com uma coisa que não é nem do governo lá. Lá é um terreno arrendado. Que inclusive eu já soube de notícia que as pessoas que moram por lá ao redor, já estão de mau gosto com a fedentina. E outra, que é no pé do serroto, do outro lado são açudes, reservatório deles beber água. E esse lixo não vai filtrar não, por debaixo não, que era a mesma coisa que filtava lá no podar, porque lá é a área do governo. Chegaram a conversar com alguém da empresa, como é que vai ser, se de repente vai ter um trabalho para vocês no aterro sanitário? Eu falei. E falaram o que? Ele deu uma promessa, que era tudo para a gente, a gente só ia pagar a rede de energia, mas na realidade surge muitas conversas. Enfim, eu creio que não só é isso que ele quer, não. Para trabalhar no aterro sanitário? Isso. Mas qual vai ser a função de vocês lá? Ele disse que vai pegar o lixo aqui na cidade, chega lá, derrama na esteira, tudo misturado. Como é que existe isso? Não existe isso, não. Para botar na esteira tem que fazer a coletiva seletiva, porque aquele lixo orgânico, ele já vai separado já para jogar no aterro. E lá ele está aterrando é com tudo? Porque ele, como é que fazer esse aterro sanitário, ele era como é que está deixando a associação, cá está lá os plásticos, se é da gente, que nem ele disse. Não, lá tudo é de vocês. Então, por que ele não deixa a gente colher o plástico? Porque ele pediu 4 meses e 25 dias. Não, isso aí ele já está fazendo, é um rebanho de escravo que vai trabalhar para ele. E isso não vai acontecer nunca.